final de ano é assim todo mundo te deseja paz saúde amor blá 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 já eu desejo que tenha relações sexuais incríveis mil noites de prazer farra com os amigos que trabalhe e te paguem o triplo ganhe na loteria que mude para uma linda casa que tenha grandes satisfações que continue sendo essa pessoa fantástica que você é se você mandar essa mensagem para dez pessoas vai acontecer porra nenhuma mas se enviar aos seus amigos eles irão sorrir e lembrar de você assim como eu me lembrei feliz natal tudo de bom valeu